Os segredos dos sábios da antiga Índia ensinados por Sadi Guru foram organizados em formato de curso de fácil manuseio. Não perca mais tempo. Comece hoje mesmo sua jornada de Yoga através dessa poderosa ferramenta de autotransformação. Clique no link na descrição desse vídeo e saiba... Existe uma explosão de erupções solares. A vida que estiver preparada para este tipo de explosão será revigorada. O furacão Milton está sendo descrito como um dos mais perigosos em 100 anos, especialmente para a região da Flórida. Embora tenha sido rebaixado de um furacão de categoria 5 para a categoria 4, seus ventos ainda atingem 241 quilômetros por hora e há o risco de uma ressaca do mar que pode provocar inundações de até 4,5 metros em Tampa Bay. Uma área com mais de 3,3 milhões de alunos. E como ela evoluiu e o que aconteceu é a mesma história. De uma ameba a um ser humano. Portanto, toda vida se estiver em uma fonte rica, ela irá florescer. Caso contrário, irá sucumbir. Ou pelo menos ficará em desvantagem. Então, nos próximos 12 meses, de 10 a 12 meses, eu diria, pode ficar muito quente, possivelmente, ou talvez não, porque depende de como a Mãe Terra vai responder. Caso fique mais quente, o volume da evaporação que vai ocorrer dos corpos de água no planeta, particularmente dos oceanos, que são os maiores, se a água evaporar, para onde você acha que ela vai? Em grande parte, a primeira formação é a nuvem. Portanto, se um aumento substancial de nebulosidade ocorrer, uma vez mais, ela irá esfriar. Mas uma coisa que vai acontecer é que uma vez que a nuvem subir, ela não pode apenas ficar lá e nem pode se dissipar em grande parte. A maioria dela precisa descer na forma de precipitação. Se estiver bastante frio em certas partes do mundo, ela descerá como neve. Se estiver quente, a mesma coisa descerá como água. Portanto, este será um dos maiores desafios, provavelmente, no próximo verão, para os climas temperados e também para nós. Até certo ponto. A Bíblia faz várias referências a desastres naturais e eventos climáticos intensos como parte dos sinais dos últimos dias. Em passagens como Mateus 24, 7, Jesus fala sobre fomes, pestes e terremotos em vários lugares como prelúdio do fim dos tempos. Desastres naturais, incluindo tempestades devastadoras, estão frequentemente associados a um período de grande tribulação antes do retorno de Cristo. Outra passagem significativa é Lucas 21, 25, 26, onde Jesus menciona sinais no sol, lua e estrelas, e também o bramido do mar e das ondas, com as pessoas ficando aterrorizadas por causa do que está acontecendo no mundo. Essas descrições podem ser relacionadas ao medo e à destruição provocados por furacões e tempestades catastróficas, que podem ser vistas como um dos sinais proféticos. Além disso, Apocalipse 16, 18, 21, fala sobre um grande terremoto, acompanhado de quedas de granizo e grandes catástrofes, trazendo destruição às cidades da Terra. Embora esses eventos sejam simbólicos em muitas interpretações, eles podem ser considerados paralelos às tempestades e desastres naturais extremos, que ocorrem com mais frequência no mundo moderno. Muitas pessoas veem esses eventos como sinais do fim dos tempos, mencionados na Bíblia, ressaltando a necessidade de preparação espiritual para enfrentar tais tempos difíceis. Então, se aqui o solo for rico e estiver retendo umidade suficiente e o sol ficar realmente quente, essa árvore irá crescer ao dobro do ritmo que ela cresceria normalmente. Se não houver riqueza no solo, o sol irá queimá-la. O mesmo vale para você e para mim. Se suas raízes estiverem em um lugar rico, então com as erupções solares, os seres humanos deveriam florescer, porque nós não somos diferentes de nenhuma outra vida neste planeta em termos de estrutura física. Quando eu digo estrutura física, não a forma, mas a estrutura física fundamental. O furacão Milton está sendo descrito como um dos mais perigosos em 100 anos, especialmente para a região da Flórida. Embora tenha sido rebaixado de um furacão de categoria 5 para a categoria 4, seus ventos ainda atingem 241 quilômetros por hora. E há o risco de uma ressaca do mar que pode provocar inundações de até 4,5 metros em Tampa Bay, uma área com mais de 3,3 milhões de habitantes. Está muito quente para um agosto pós-monção. Provavelmente nos próximos 10 a 12 meses estará muito mais quente do que as temperaturas médias em comparação com outros anos, porque há uma explosão de erupções solares. Precisamos compreender que toda a vida neste planeta é movida por energia solar. Mais de um milhão de pessoas já receberam ordens de evacuação obrigatória, com as autoridades alertando que a tempestade pode causar danos catastróficos, como quedas de energia que podem durar dias. O furacão se intensificou rapidamente no Golfo do México e está previsto para atingir a costa com fortes chuvas e ventos devastadores, afetando tanto as áreas litorâneas quanto as partes centrais da Flórida. A preparação é essencial, com ordens de evacuação em várias regiões e a mobilização de milhares de agentes federais e da Guarda Nacional para ajudar na resposta ao desastre. Se você estiver nas áreas afetadas, siga as orientações das autoridades locais e evacue, se necessário, para garantir sua segurança. Existe uma explosão de erupções solares. A vida que estiver preparada para este tipo de explosão será revelado. de combustível nos postos de gasolina. Além disso, há uma corrida para proteger propriedades com moradores colocando tapumes nas janelas e estocando suprimentos essenciais. Muitos estão fugindo para áreas mais seguras enquanto a Flórida se prepara para uma tempestade que poderá provocar uma ressaca marítima perigosa e causar danos significativos, levando o governador Ron DeSantis a alertar sobre os riscos fatais de permanecer nas áreas mais vulneráveis. A energia solar não é uma invenção sua porque você criou um painel solar. A folha é um painel solar. O próprio planeta é um painel solar. Tudo o que fazemos aqui quer você coma uma planta ou um animal ou acenda uma lâmpada. O que está por trás disso pode ser diesel, pode ser carvão, pode ser outra coisa. Os relatos mostram que quando o governador da Flórida, Ron DeSantis, fala sobre a seriedade do furacão Milton, as pessoas tendem a dar mais crédito à gravidade da situação. Ele enfatizou repetidamente o perigo extremo da tempestade, especialmente a ameaça de inundações e ressacas marinhas catastróficas. DeSantis instou os moradores a evacuarem, destacando que suas vidas estão em risco se permanecerem nas áreas mais vulneráveis. Portanto, a energia essencial neste planeta é solar. Quando esse é o caso, se a fonte deste poder solar nos oferece uma explosão, se você souber como aproveitá-la, é um grande benefício. Se você não souber como aproveitá-la, você pode ser frito. Os mercados e materiais de construção, muitos relatos indicam que já estão esgotados em várias regiões da Flórida. Itens essenciais, como água, alimentos enlatados e material de construção, como tapumes e sacos de areia, desapareceram rapidamente das prateleiras enquanto as pessoas se preparam freneticamente para proteger suas casas e fugir para áreas mais seguras. Você sabe que toda a vida vegetal brota. Quando o verão chega, chamamos isso de primavera. Essencialmente, é o início do verão. A vida floresce. Quando não tem sol o bastante, tudo desacelera. Você sabe disso? Você leu em algum lugar. Portanto, se você pegar uma explosão solar, a vida que estiver preparada para esse tipo de explosão será revigorada. Parece que os sinais estão muito fortes. O alarme do fim de Deus está tocando. O fim dos tempos estão se manifestando em várias áreas este ano. Tanto eventos naturais quanto crises políticas e culturais parecem estar em evidência, gerando essa percepção. Eventos climáticos extremos, como furacões recordes, incêndios florestais e terremotos, têm sido intensos e frequentes. Muitos enxergam nesses fenômenos uma conexão com profecias bíblicas que falam sobre calamidades no fim dos tempos, como mencionado em Lucas 21, 25 e Mateus 24, 7, que descrevem sinais nos céus, no mar e na terra. A polarização e conflitos entre nações também têm sido vistos como indicadores de que os tempos estão mudando. Jesus falou sobre nação contra nação e reino contra reino em Mateus 24, 7, o que muitos relacionam às tensões globais e às incertezas políticas que vemos atualmente, principalmente esses sinais em Israel, o relógio de Deus. Ou seja, mesmo se 20% da neve que cair, sabe, na média anual, se ela cair como chuva, em vez de cair como neve, haverá um desastre inimaginável para a sociedade humana e sociedades urbanas particularmente. Bem, como você já deve ter visto, acho que se você tiver que morar em Mumbai ou Delhi, além do seu carro, você também precisará de um barco. Olá? Por quê? É um acontecimento anual, não é mais. Uma vez a cada 12 anos. Está acontecendo todo ano, você precisa de um barco também para viver lá. A podridão do mundo está vindo à tona. todos esses eventos em conjunto apontam para a iminência de um período profético de grande tribulação e, eventualmente, o retorno de Cristo, como mencionado no Apocalipse. Essa interpretação é compartilhada por aqueles que veem os acontecimentos atuais como parte de um quadro profético mais amplo. Jesus fez um alerta que muitos não falam em Mateus 16, 2, 3, quando os fariseus e saduceus pediram a ele um sinal do céu. Jesus respondeu, Quando é chegada a tarde, dizeis, Haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Não é só o furacão, mas muitos sinais em todas partes da sociedade. Esse ano se intensificou os sinais. As trombetas estão tocando. Aqui, Jesus estava destacando a habilidade das pessoas de reconhecer sinais meteorológicos, mas sua incapacidade de reconhecer os sinais espirituais e proféticos. O sul da Índia não tem sofrido tanto, por várias razões, mas isso também é possível à medida em que esquentar o vento das monções e o movimento das nuvens. Podem todos ir um pouco ao norte e irão se afastar do Equador. É um fenômeno natural. Se esquentar, começará a se afastar do Equador. Então, a chuva que deveria chegar aqui, se ela aterrissar na Alemanha ou na Suíça ou em outro lugar, essas terras não estão prontas para esse tipo de chuva. Elas precisam de neve. Mas por que estamos falando de chuva e monção? Sadguru, isso, Sadguru, isso é um darshan.